Groove Groove de Braco Groove 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 de Braco Groove Um dia me disseram Que a gente não tinha swing Que nosso groove era arte branco Pra mim pouco importa o que interessa Estar surfando Fazendo o que eu realmente amo Cantando no beat que mexe O meu corpo Cada vez mais eu to me apaixonando E por esse groove com swing nervoso A gente vai daqui sendo Feliz Groove 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 de Braco Groove 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 de Braco Groove 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 de Braco Groove 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 de Braco Groove 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 de bravo Groove Te amo, te amo Prove Groove de bravo Prove 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 de bravo Prove Tchau, 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 tchau